Grande Gui, velho! Faz tanto tempo que ainda se vê, cara, acho que desde antes da pandemia, né? Ah, com certeza. Nossa, verdade. Cara, a pandemia foi uma coisa muito doida, né, cara? Eu tô reencontrando umas pessoas agora que eu não vi há tanto tempo, cara. E esse podcast tá me deixando feliz por causa disso, Vi Silves. Ontem o Barba Ruiva, cara, que fazia muito tempo. Agora o Gui, já temos outros convidados muito legais. E hoje a galera vai gostar porque hoje é o Homem da Grana. Ele vai insistir nisso. Quando ele pega um ponto, assim, ele vai insistir nisso. Gui, cara, eu gosto pra caramba da Dr. Jones. E eu vou te falar, assim, de coração, porque a gente trabalha com tempo. A gente faz umas parcerias e de... Olha, isso que é só marca, né? No mínimo 2013, no mínimo, né? Então, cara, meu, eu acho os produtos sensacionais, cara. O scrub eu uso direto. Eu uso até o aftershave. Apesar de eu usar barba, eu gosto, às vezes, quando eu tiro aqui um pouquinho, daí depois eu passo o aftershave. Eu passo o gel também, o Balmy, pra ajudar a barbear. Então, conta aí pra rapaziada como andam as coisas na Dr. Jones. Pô, legal. Primeiro, super honra bater esse papo com vocês. Realmente, pô, faz tempo que a gente não se fala, pessoalmente e virtualmente, né? Então, pô, super legal. E adorei o projeto novo aí do podcast. Valeu. Valeu, obrigado, Gui. Cara, Dr. Jones, legal, né? Além de a gente fazer coisas juntas há muito tempo, a gente se acompanhou toda a evolução da marca, né, cara? E a gente, puta, a gente mudou muito o modelo de negócio aí ao longo dos anos. Pra quem acompanhou, viu que, pô, a gente nasceu como uma marca basicamente offline. 100% offline. A gente tava... Que foi em que ano, Gui? Foi em 2013. A gente lançou a marca oficialmente em fevereiro de 2013. Até não sei se você tava, talvez, no evento de lançamento ou não, mas não vai lembrar, né? Sempre aquela Noir do Jardins, a loja de moda masculina, que era do grupo Lely. Lembro, o Lely Noir. Que tinha barbearia lá dentro. Não é igual a Temmin, isso? Eu acho que... Não, era no Jardins, na loja de rua. Não, acho que eu não fui convidado pra essa. Ó, ressentido, ressentido. Pô, foi o lançamento, foi legal pra caramba. Mas a gente lançou a marca, acho que quase 100% offline. E hoje a marca é 100% online. Hoje, 100% das nossas vendas são no nosso e-commerce. A gente fala direto ao consumidor, né? A gente não encontra o nosso produto em marketplace, lugar nenhum. E quando a gente nasceu era o oposto, né? A gente não tinha contato nenhum com o consumidor final. Fora redes sociais, etc. Mas a venda nunca foi feita pela marca, né? E acho que ao longo desses anos a gente fez toda essa migração, né? De sair do varejo físico, virar digital. E no primeiro momento um digital que era B2B ainda, né? A gente vendia pros e-commerces. Ou seja, Net Shoes, Beleza na Web e todos esses outros. E hoje a gente tá online e 100% direto ao consumidor. Ah, vocês estão 100%. Então agora quem quer comprar Dr. Jones tem que ser na Dr. Jones. É nosso site. Porque eu lembro que no começo, quando a gente trabalhava junto, eu não sei se o Silvers vai lembrar. Era assim, a gente fazia os produtos e a gente linkava. Às vezes você fala, pô, vamos colocar dessa vez a Beleza na Web. Vamos colocar dessa vez a não sei quem é mais marca. A gente trabalhava links de outras lojas. E qual que é a dificuldade, né? Como é que depois você mensura o resultado, né? E não que tudo que a gente fazia queria mensurar. Tem coisa que é puramente marca. Mas, puta, você não vê o resultado, né? E hoje, ou seja, tudo que a gente faz em relação à marca, a gente vê o impacto que 100% das vendas a gente controla. E é importantíssimo você ter essa mensuração, né? É, total. E aí tem, óbvio, tem o lado de mensuração e tem o negócio de construção de marca, de customer experience, né? Que eu acho que são os principais drivers dessa mudança. Mas, hoje, puta, o negócio é outro. E ela aconteceu efetivamente quando, Gui? Cara, foi um processo longo, assim, né? E não é de um dia para o outro, né? Assim, então, a real é que a gente... Por que a gente nasceu offline, né? Parece meio assim, puta, o negócio nasceu antiquado. Mas, na verdade, acho que todo o interesse de lançar marca ou de entrar nesse mercado... Até dando um passo para trás, né? Eu não trabalhava com isso, nem eu, nem meu sócio. Não sei se vocês conhecerem o meu sócio, mas... Cara, a gente veio do mercado financeiro. A gente trabalhava em banco, banco de investimento. Você? Eu e ele, os dois. Ah, você veio do... Mercado financeiro. Ah! Do mercado financeiro. E o nosso interesse veio muito, no primeiro momento, ótica de consumidor mesmo. A gente começou a ver, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, cara, o mercado está sempre avançado em relação ao Brasil nessa categoria. Mas, estou falando lá, sei lá, volta de 2011, 2012, puto, mercado de beleza nos Estados Unidos. Primeiro, as barbearias, né? Esse boom que chegou aqui depois, lá já era óbvio, assim, né? Então, pô, você tinha essas barbearias bacanas na cada esquina, você tinha a loja de moda com barbearia dentro. E, para a gente, acho que o que fez brilhar o olho, assim, quando a gente olhava a farmácia, especificamente, que é o grande canal de venda, tipo de produto, cara, o espaço dedicado para o homem, cara, sem exagero, no mínimo, cinco vezes maior do que o equivalente aqui em São Paulo, assim, sei lá, droga high aqui em São Paulo versus uma rede americana, cara. E aí, porra, no primeiro momento, você fala, pô, legal, tem marcas de, assim, posicionamento diferente, preço diferente, variedade diferente. Então, puta, como consumidor, porra, gostaria de ter essa variedade, esse atendimento. Só que aí, no primeiro momento, como eu não era do mercado, você pensa, pô, legal, talvez sou só eu e mais dois, três caras. E os caras lá do Elon, de modo masculino. Mas, assim, puta, na verdade, a gente viu naquela época que o Brasil já era o segundo maior mercado do mundo de higiene e beleza masculino. E, mesmo assim, infinitamente menor do que nos Estados Unidos. E, assim, na verdade, ele era grande, só que, pô, oculto, né? Onde está esse mercado? Quem está comprando? Quais são os produtos? Porque você entrava numa farmácia aqui na época, ou uma loja de beleza qualquer dessas, cara, você tinha lá, dando nomes boas, sei lá, Gillette, Nivea e Bozano. E cada um tem dois produtos, assim, uma espuma e um pós-barba. Cara, e aí você pensa, porra, mas o mercado, sei lá, na época, vou dar um chute, que eram uns 11, 12 bid real na época. E todos os relatórios, assim, pô, o Brasil vem crescendo mais rápido que o mundo todo, nessa categoria, e tudo indica que vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos cinco. Caramba. E virar o maior mercado. E só não virou porque o ranking é em dólar. Porque, assim, se você pegasse o crescimento absoluto do Brasil, cara, o Brasil seria de longe, de longe não, vai, mas seria o maior mercado. Só que o ranking é em dólar, né? Então, cada ano aí a gente, né? Nossa, eu não sabia se for passando. Mas a gente continua como o segundo maior mercado do mundo. E eu não tenho dado 2021, ano passado, mas 2020, o faturamento total do mercado foi 24 bi de real. Dobrou, então. Você falou de 11, 12, lá em 2013. Dobrou, e aí, né? Essa década aí, pandemia, crise econômica, tudo, o dia da Rádio, e mesmo assim é um mercado que mais que dobrou de tamanho. É uma loucura. Caraca, que coisa. Aliás, já que você, falando de pandemia, eu lembro que uma das últimas vezes que a gente bateu um papo, você falou que na pandemia vocês já estavam muito bem estruturados na internet, vocês já estavam nessa, né? De digitalizar. E muitas marcas do segmento ainda estavam naquele formato meio analógico. Então, foi um momento que vocês cresceram bastante também na pandemia, não foi não, Gui? Foi, cara. E até para chegar nesse ponto, fechando a história inicial, né? A gente começou offline e ao longo do tempo começaram a surgir os e-commerces de beleza masculina. Você deve ser conhecido todos também. Essa demanda em geral, a gente começou a vender muito online através de parceiros. E a gente percebeu, puta, a nossa marca naturalmente está indo mais para o digital. Sem esforço nosso, o consumidor está puxando ela para o digital. Porque esse consumidor, esse homem mais jovem, onde o cara está buscando a informação? Você sabe melhor que ninguém aqui. É no digital. É, claro. E aí, talvez até o cara aqui, pô, eu gostaria de ir no varejo físico. O cara entra na farmácia, puta, não tem nada. Pô, queria perguntar para alguém, não tem equipe de vendas? Não tem. Você vai tirar uma dúvida com alguém da loja, da farmácia? Não existe. Não sabe nada. Pô, vou entrar na perfumaria, que aí sim é um canal especializado? Não vou, cara. É um canal feminino. Então, o que ele vai? Vai para o digital. Pô, dica para cabelo, como fazer minha barba, etc. Então, naturalmente, as vendas começaram a crescer por aí. E aí, estou dando uma volta aqui, mas eu já chego na perda. Claro, claro. E aí, cara, a gente, no digital a gente começou a crescer muito. A marca chegou a um ponto que ela vendia mais online do que offline. E aí, para o offline... Você lembra a época que isso aconteceu? Isso ali, 2015 para 2016, já virou a chave. A gente era mais online do que off. Mas, de novo, nunca direto. Nem tinha e-commerce. Eu tinha um site institucional e eu direcionava a venda para outros sites. Porque vocês começaram só no off. E aí, vocês iniciaram no on quando? Estou tentando fazer uma linha aqui, cronológica. Foi logo depois. A gente lançou a marca em 2013, off. Eu acho que em 2014, a gente já estava... Aí, depois de um, dois anos já... Mas até, essa história é engraçada, quando a gente lançou a marca, amigos em comum falaram assim, pô, vocês estão lançando a marca, vocês precisam conhecer outros empreendedores que estão lançando a loja online. Vocês têm a marca e o produto. Tem uns caras que também olharam o mercado e querem só que... Viram que a dor do consumidor, talvez não só produto, é o canal de venda e experiência. E era o pessoal do Men's Market. Você deve ter conhecido em algum momento. Eles foram gigantes, a Men's Market. A gente fez muito trabalho com eles. Eu não lembro o ano, mas acho que em 2014, 2015. Os caras estavam... E talvez eu nunca escutei isso, mas eu era investidor do Men's Market. Cara, então, eu descobri isso. Aqui, dentro de uma entrevista, eu falo assim, meu, eu não sabia disso. Eu era investidor micro, investidor anjo lá, assim, no D0 ali. Lucas e o Pedro, os fundadores, eles tinham um PowerPoint e, puta, eles foram caras. A gente acredita no mesmo mercado, esses caras estão trabalhando a ponta, eu estou trabalhando a raiz aqui do negócio. É porque você complementava, né? Você estava com o produto, ele estava com a rede. Então, a gente, eu e o André, meu sócio na Doutor Jones, a gente foi um investidor anjo lá no Men's Market. E quando a gente abriu, lançou a marca, a gente fez um site, né? Tem que ter um site, por mais que você não venha. E lá tinha um link, quer comprar, clica e ia para o Men's Market. Ah, legal. Então, puta, assim, desde bem no começo, a gente vendia online, mas, de novo, não era a prioridade. Assim, puta, deixa os caras venderem lá, os caras são bons, estão focados, a gente vai ficar aqui na farmácia, na perfumaria. E aí, eu acho que a mudança começou em 2017, quando caiu uma ficha, assim, que é assim, pô, a gente como marca de consumo, a gente está muito distante do consumidor, porque a gente não tem nenhum touch point direto com ele, assim, de venda, né? De ter o dado, de entender, pô, esse cara está satisfeito com o produto, né? É difícil, assim, ou seja, ele está voltando para comprar, o, sei lá, o Pedro, ele compra um produto só da marca ou ele compra três? Para começar a entender mesmo o comportamento do homem. Quando você tem o varejista entre você, marca, e o consumidor, você não tem esse dado. O varejista não divide com você. Mesmo, sei lá, o Men's Market, pô, a gente era sócio, mas ele mandava assim, ó, esse mês você vendeu sem espumas. Legal, você vê, está crescendo, caindo, mas, pô, o consumidor está voltando para comprar, eu estou enchendo o balde ou é um balde furado, assim, ou seja, o cara compra e não compra nunca mais. Você não sabe. E aí a gente falou, pô, vamos fazer, como o online estava indo bem a princípio, a gente falou, vamos testar no varejo físico esse modelo que a gente chama de direct consumer, né? E a gente abriu três quiosques aqui em São Paulo em 2007. Porque daí vocês tinham controle dessa informação. Total. De novo, é uma amostra, não é digital, mas assim, porra, o cara que compra ali, eu consigo pegar o dado de uma forma ainda meio analógica, mas você consegue, né? E ver que o cara está comprando junto, conversar com ele, né? Sim. Putz, não comprou nada, por quê? Não gostou do preço, fragrância, diferente sacada do negócio de lâmina, né? Porque até hoje a gente, a gente acaba sendo hoje mais conhecido pela nossa lâmina de barbear, hoje é o carro-chefe. Legal. Você que acompanha desde o começo, você não imagina, mas hoje, cara, os produtos mais vendidos que a gente tem. Caramba. Só que a marca nasceu sem isso, porque até, por que não, né? Putz, cara, quando você vai pra farmácia, você pensar assim, em categoria masculina, coisas que eu quero vender, o que eu não quero vender? Eu não quero estar brigando com a Gillette na farmácia, no supermercado. Essa briga, eu não quero comprar. Então, a gente nunca teve isso. Só que daí, quando a gente abriu o quiosque, a gente tava fazendo um movimento bem difícil, assim, que é, pô, você é uma marca que vende na farmácia, ou seja, não tem espaço pra nada, né? Você tem que ser uma linha enxuta ali, cada centímetro é uma briga. Você vai pra varejo, é o contrário. Pô, a loja é sua, cara. Então, quando a gente abriu o quiosque, a sensação é que a gente tava pelado, assim, porque, sabe, a gente faltava produto. A gente começou, cara, o que a gente faz rápido aqui? Putz, coloca uma necessaire, coloca um pente, coloca um sei lá o quê. A gente falou, pô, por que não, cara, vender lâmina de barbear? Afinal, uma das maiores categorias dentro daquele bolo que eu falei pra vocês é lâmina. Eu não vou comprar da Gillette no atacado pra vender. Então, calma aí, Guil. O que fez vocês terem essa ideia foi o excesso de espaço que vocês não tinham quando vocês vendiam em rede de farmácia? Quase isso, tá? Quase isso. Tem a versão bonita da história, que é, não, em sites, mercado, e não sei o quê, mas, cara, foi na prática, foi bem isso. Foi assim, vamos testar, a gente já tinha soluções de barba, não sei se você lembra, pelo menos tinha kit de barba, então se passa um, dois, três de barbear, você quer produto. A gente falou, cara, a gente já tem isso. Eu uso até hoje esses produtos. É, os kitzinhos necessários, vendia pra caramba, a gente falou, pô, a gente tá faltando a lâmina aqui. Mas no primeiro momento, puta, cara, eu não fabrico lâmina, não vou comprar da Gillette, mas, puta, o cara tem um bom produto e no primeiro momento era muito mais complementar a ticket de venda, etc. E aí tinha um pessoal, talvez tenha cruzado em algum momento, o pessoal que tinha fundado o Home Shave Club, que era um clube de assinatura de lâmina de barbear. E o negócio deles, cara, era um copycat do Dollar Shave Club, que é o original dos Estados Unidos. O Dollar Shave Club, assim, pra quem não conhece, cara, é um serviço de assinatura de lâmina de barbear, de reposição automática de refil, né, aquele sistema de recarregável. Cara, o cara fundou a marca em, vou dar um chute aqui, mas foi em 2014. Em 2017, ele vendeu ela por um bilhão de dólares pra Unilever. Em três anos. E, cara, assim, você pensa, puta, mas o cara inventou o lâmina de barbear? Ah, não, cara, ele tinha um fornecedor bom. O que é a sacada do cara? Foi assim, pô, essa é uma categoria que tem um líder absoluto, muito acomodado e muito offline. O jogo dos caras é, o Walmart, o papão de açúcar, etc. É um item de altíssima recorrência, ou seja, quem faz a barba, cara, tem que comprar isso com frequência. A experiência de comprar é uma bosta. Você vai na farmácia, você já reparou, mas o produto ou ele tá atrás do balcão, ou ele tá numa caixa de acrílico, porque ele é de autoroubo, porque ele é caro e ele é pequeno, é fácil roubar. Então, sabe, é um negócio que você tem que lá pedir, puta, você pode ir ali, pegar pra mim, não sei o quê. E, cara, e a sacada do cara foi, porra, eu vou fazer um serviço de assinatura digital, eu vou direct consumer, ou seja, eu vou direto pra casa, tipo, meio que indústria consumidor final, eu tiro toda aquela margem de varejista, do distribuidor, do representante, do varejista, tem um preço bom, e, cara, uma puta conveniência. E aí, cara, o negócio explodiu, bilhão de dólares, etc, mas, voltando à história, tinha um pessoal copiando aqui no Brasil. A gente procurou ele, ele falou, pô, a gente pode vender a lâmina de vocês no quiosque? Assim, sem compromisso nenhum, só vender mesmo, a gente compra em um lote grande e vende. E qual que era a vantagem? Primeiro, o produto era bom, era exatamente o mesmo, a mesma lã de barbeado do Dollar Shave Club, isso pra gente é importante, assim, porque a ideia aqui nunca foi, safado, só pra vender barato, não era isso, era uma coisa de qualidade. A Dollar Shave Club tem hoje uns 10% do mercado americano de lâmina. Então, o negócio é sério, é um baita de um produto. Eu só queria fazer um comentário, que eu também uso a lâmina de vocês, eu gosto. Eu curto aquela lâmina que tem atrás, porque... O trimmer. O trimmer, porque daí quando eu tenho que tirar um pouco mais aqui da minha barba, eu uso o lado mesmo que tem as três lâminas, agora são quatro, não é, acho? E daí, quando eu quero dar um tapinha aqui, assim, bem na lateral, daí consegue dar esse detalhezinho. Então, eu gosto, cara, eu gosto muito. E essa lâmina é a mesma do Dollar Shave Club, que é um negócio que roubou 10% do mercado americano. Ou seja, é um produto testado, mais do que testado, no maior mercado do mundo. E aí, cara, história longa aqui, mas, assim, quando a gente começou a vender no quiosque, o objetivo inicial era vender junto com o kit de barba e aumentar um pouco o ticket. Cara, o que aconteceu na prática foi virou um dos top produtos vendidos muito rápido e sem muito esforço. O produto não era meu, não é a minha prioridade de venda, eu queria vender muito mais os nossos produtos. Só que a gente percebeu, putz, tem uma oportunidade aqui, ou seja, eu nunca quis chegar perto da Gillette, mas, ao mesmo tempo, nem eu, nem ninguém, então a oportunidade está lá. Todo mundo morre de medo, mas, putz, será que não chegou a hora de incomodar? E a outra coisa, assim, primeiro, obviamente, a gente estava, os quiosques eram em shopping, a gente brincava, se eu colocar essa mesma lâmina, o mesmo preço, tudo igual, dentro da farmácia, do shopping, do lado da Gillette, eu não vou vender uma. Dentro do meu espaço de marca, de experiência, comunicação, tudo, cara, eu vendi pra caramba. Ficou uma coisa meio clara, assim, que, putz, esse é um produto que a gente vai ter que focar num canal proprietário, ou seja, não adianta querer bater preço com Gillette, ou ficar ali, cara, você vai na farmácia, a gôndola está lá, banner da Gillette, foto do Neymar, do Kaká, eles têm 450 produtos, assim, é um jogo injusto, assim, ninguém vai conseguir ganhar esse jogo. Só que na nossa loja, cara, muda o jogo. E aí, o que foi legal? A gente começou a vender esse produto, e no primeiro momento, cara, as pessoas compravam um impulso, assim, sabe quando a gente percebeu aquele negócio, você fala muito de dor de consumidor, assim, não é que a gente precisava ficar empurrando, não vem cá, olha a tecnologia, olha o número de lâminas, olha o cabo ergonômico, cara, o cara é meio homem assim de puta, saco cheiro, não aguenta mais nossos amigos lá, que, cara, é uma puta marca, sou fã deles, mas assim, chega, né? Que categoria de produto tem um player tão dominante, assim, que não tem alternativa. E aí, cara, a gente começou a vender muito, e qual foi, acho que a grande beleza dessa descoberta, não é à toa que a de Leste também que ela é hoje, é que é um produto de altíssima recorrência. Então, e tem esse negócio de compatibilidade da recarga com o cabo. Sim. Então, se você gosta do produto, tem um preço bom, cara, você meio que fica, não é refém, mas é muito mais fácil você comprar a próxima recarga do que trocar de sistema. Sim. Então, e como a gente vendia, na época a gente vendia só no quiosque essa recarga, a gente não falava nada do clube lá, isso aqui é o aparelho do Dr. Jones, você só pode comprar aqui no quiosque. A gente obrigava o cliente a voltar no quiosque todo mês. E toda vez que o cliente volta no quiosque, cara, você tem a puta oportunidade de não só impactar com marca, mas vender outras coisas. Pô, você já está usando a lâmina? Puta, olha aqui a espuma. Ah, não comprou dessa vez, mês que vem. Pedro, olha aqui a espuma. No terceiro mês, puta, cara, espuma, você não quer comprar? E se eu te der 50% de conca? Não, daí o cara compra, daí eles primeiam, puta, realmente é bom. Eu já estou indo lá comprar recarga, por que eu não compro a espuma? Daí depois é o pós-barba, depois é o shampoo. E aí, cara, ali foi o momento que a gente falou, puta, cara, esse é o modelo de negócio, não é à toa que lá nos Estados Unidos já tem a Dollar Shave Club, tem a Harris, que é outro caso super legal, hoje já vale 2 bi, é um negócio incrível, muito parecido. Porque ali, o que eles fizeram? Eles encontraram o melhor jeito que vocês deram em relação a esse modelo que trouxeram para o Brasil, nem foi no modelo em si, mas no produto, porque vocês precisavam de uma lâmina, mas vocês não estavam interessados ainda no funcionamento? Inicialmente não, é assim, porque o Home Shave Club, que depois até, a gente comprou esse clube, mas antes, eles estavam assim, eles faziam sucesso, mas era muito pequeno ainda, eles não estavam conseguindo escalar o negócio na velocidade que o clube americano tinha. E aí, eu ficava falando horas aqui sobre isso, mas assim, puta, é uma coisa de cultura de assinatura, tem vários desafios aqui no Brasil ainda, mas eu acho que principalmente era, porque eles só tinham a lâmina, eles não tinham mais nenhum produto. Se você só vende a lâmina, é um ticket muito baixo. Entendi. E aí, pô, você vai fazer uma assinatura, sei lá, o produto mais barato era uns 20 e poucos reais. Cara, a conta não fecha, você entregar um produto na casa do cliente por 20 reais, você bancando o frete. você é que incluso, 20 reais com o frete. Não, não era, ele procurava o frete. Só que daí você pensa, pô, vou comprar um produto, uma assinatura de 20 reais, preço é incrível. Puta, vou pagar 15 de frete. Mesmo que o total seja bom, você fala, puta, mas não faz sentido. Eu estou dobrando o custo do negócio por conveniência. Então, eles tinham dificuldade em escalar o clube, mas assim, parte do modelo de negócio é ter que ter mais produto para vender junto. Tem que ter a cesta de produto. Mas você falou, está certo. A gente comprou muito mais, puta, deixa eu testar a lâmina aqui, vender um pouquinho mais. E quando a gente viu, opa, a lâmina, na verdade, a lâmina é uma baita isca de aquisição de cliente, para entrar na casa dele e para gerar recorrência, frequência de compra. E aí, a gente comprou eles em 2019, no começo do ano. A gente comprou o clube, como um todo, os assinantes. O clube já tinha quantos anos em 2019? Putz, cara, vou dar um chute aqui, mas tinha uns dois anos, dois ou três anos, eu acho, que eles já tinham. E aí, a gente comprou o clube. No primeiro momento, as duas coisas eram meio separadas. A gente até fez umas campanhas com vocês, mas era separado. A gente estava testando esse negócio do clube. Pô, será que é um clube, home shave? E aí, a gente coloca os produtos do Dr. Jones dentro do clube, a gente está testando, e a gente falou, puta, quer saber? Acho que tem que ser embaixo do Dr. Jones. A Dr. Jones vai ter o serviço de assinatura, mas vai ser e-commerce também. E aí, a gente absorveu o clube, matou a marca, etc. E aí, sim, o timing foi perfeito por causa da pandemia, finalmente chegando na resposta. Isso foi, assim, em dezembro de 2019, a gente resolveu, a gente vai ser uma marca 100% digital, então a gente saiu de todos os parceiros, sei lá, farmácia, perfumaria, etc., barbearia, tudo, e abriu o nosso e-commerce, finalmente, e-commerce, Dr. Jones, e já com o serviço de assinatura de lâmina. Que loucura esse timing, cara. Loucura. E daí, bom, e acho que a melhor parte disso é que também a gente recebeu o nosso primeiro investimento de fundo de, esses fundos de venture capital, que são os fundos que investem em startups, em dezembro de 2019. Então, ou seja, entramos em 2020 com um modelo de negócio 100% digital, com dinheiro no caixa, assim, nada absurdo, mas, pô, entrar na pandemia com o reforço de caixa fez a diferença. E, cara, a gente entrou muito focado em venda online. E aí, quando a pandemia estourou, infelizmente, mas pra gente, pô, foi muito bom, assim, em termos de negócio, porque as pessoas foram meio que, quem ainda não comprava online foi obrigada. Obrigado. Produto digital, produto de altíssima recorrência, um produto de higiene básica, puta. Aí estourou. Estourou. E daí, nesse formato que você falou de assinatura, agora vocês vendem a lâmina tanto por assinatura quanto é... A vulsa. A vulsa, né? E o que a galera consome mais no Brasil, assim, pela... Cara, a gente, é um pouco da nossa estratégia, assim, a gente não faz marketing pra vender direto assinatura. O que eu quero dizer com isso? Eu não faço um anúncio de assinatura. Pra mim, a estratégia, é o contrário. Primeiro, eu faço ele comprar uma vez e experimentar. Então, o marketing é, pô, vem aqui e compra, faço produtos de entrada, versão trial, que é pra experimentar, etc. Uma vez que ele já é cliente, já comprou, daí eu começo via CRM base de e-mail mesmo. Pô, olha aqui, você tem assinatura, tem uma vantagem de preço, porque na assinatura é ter 15% de desconto, sempre a sempre, no valor do produto. Então, pra quem é um... Quem compra frequentemente, assinatura é... É uma opção óbvia, assim. É muito mais vantajoso. E aí, hoje, ranking dos best-sellers da Dr. Jones. Se eu colocava, digamos assim, top 3, vamos falar. Top 3? Top 1 a gente já sabe, né? É, hoje, tá sendo a Lambda. É o 1, é o 1 número 1 mesmo. Caramba, cara. Cara, esse mercado é muito grande. Então, quando a gente fala assim, pô, você lembra, pomada, pô, tá crescendo um monte, cara, você compara esse tamanho desse mercado hoje com o tamanho de Lambda. Lambda no Brasil é um mercado de uns 3,5 bi de real. Esse mercado, sei lá, eu estaria aqui 85% de LED. Então, você já tem muito espaço aí pra... É porque lâmina, você tem que renovar muito rapidamente, né? Tipo, uma pomada, um gel, um balmer, cara, às vezes fica ali, dependendo do quanto você usa, mas seis meses, um ano. Lâmina, cara, um mês, dois meses, depois você já tem que renovar, né? Não, e assim, a gente, você pensa assim, pô, tem a onda da barba, mas, cara, daí tem o cara que você faz um detalhezinho aqui e tal. Sim, sim. E assim, e às vezes, puta, todo mundo usando barba, mas não é todo mundo, cara, assim, você tem assim, pô, a gente tem uma baita de uma entrada, assim, militares, coisa de PM, a polícia militar segue a diretriz militar de fazer a barba todo dia. Cara, você tem noção, o tamanho, né, o geral desse público, é a gente que faz a barba todo dia, cara. Todo dia. E aí, a gente tem um produto que é conveniente, que chega na casa, que tem um preço competitivo, é muito mais barato que o de LED, cara, assim, tem um mercado gigantesco pra atacar. Mas qual que é o top 3, então? É, então é, eu tô desviando as perguntas. Que eu já ia soltar a próxima pergunta. Fala o top 3. Cara, hoje, lâmina é disparado primeiro, segundo e terceiro, é, eu vou tratar como segundo, assim, é mais uma categoria, a gente vende muito hoje produtos para barbear. Como a lâmina é o mais vendido, ela carrega junto a espuma, a pós-barba. Mas em terceiro, que acho que você conhece bem, é o abdobano, que a nossa já é o retorno de gordura. Ah, o abdobano continua bombando. Sabia que era uma pauta boa pra gente conversar aqui. Caraca, velho. Continua sendo, cara. Eu lembro de quando lançou o abdobano, que foi no... Mas fala aí o que que é, né, pra quem não conhece. estamos falando como se é óbvio aqui, mas ainda não é um produto tão conhecido, assim, mas o abdobano é um gel redutor de gordura abdominal. Caraca. De uso diário, que combate flacidez, assim, e ajuda na definição, né, acho que, gosto de deixar bem claro já, que não é um produto de perda de peso, não é assim, pô, vou passar um creme aqui, e vou emagrecer 10 quilos. Isso aí não existe. Se falarem pra vocês, vocês estão mentindo. Mas como é que se usa? Tem que se usar aliado a exercício físico, a dieta, como é que é? Não é que precisa ser, mas realmente o resultado é maximizado. Ou seja, um cara que não faz esporte, um cara que faz esporte, comparando igualmente os anos do produto, o que faz esporte, tem um resultado melhor. Mas não tô falando o fato de fazer esporte, mas o produto funciona melhor. Porque, assim, tentando resumir como é que ele funciona, cara, a gordura, no fundo, olhando no microscópio, é um monte de bolinhas pequenininhas, assim, né? Quanto maior essa gordura, é mais difícil de você queimar. Então, você já reparou, às vezes você tá se matando na academia, na alimentação, cara, a barriguinha aqui, a gordura localizada, cara, você não consegue usar essa gordura com energia, né? O seu corpo te engana, e ele usa de outro lugar essa energia. Tira de outro lugar, tá. Então, o que o produto faz? No fundo, ele pega essa mesma bolinha e quebra ela em três bolinhas menores. Então, ele facilita um pouco a queima dessa gordura. Ah, entendi. Quando eu digo queima, não é assim que queima, a galera produtora, mas que sai por onde a gordura? Não, não é isso. É o uso da gordura como energia. O produto só faz com que você use ela de forma mais eficiente. Então, você acaba queimando a gordura um pouquinho mais rápido. Então, quem faz esporte, realmente tem um resultado um pouquinho melhor. Mas uma pessoa que não muda em nada o lifestyle dela e começa a usar o Up the Burn, tem resultado. só que é melhor. Tá bom. Mas vai ter. Mas consegue observar ali. Cara, e esses produtos, até pra deixar claro, hoje no Brasil é bem controlado a questão de Anvisa, teste, etc. Você não pode vender o produto do mercado prometendo coisas que não foram provadas. Sim, sim, sim. Então, o nosso produto tem lá todos os testes realizados com voluntários, laboratório credenciado. Então, tá tudo bonitinho lá. Caraca. E desse produto, só contando a história, que é boa, a ideia desse produto, esse é o tipo de produto que os grandes players nunca fazem, porque você faz pesquisa de mercado, e é assim que funciona, Agilete, Unilever, o caralho. Pô, vamos ter pesquisas de mercado. Cara, não vai ter resultado assim, não, queremos esse produto, tem demanda. Ninguém fala. E é isso aqui que a gente percebeu. A gente se olhava na época, tinha muito revista VIP ainda, não tem mais nada disso, revista impressa. Mas você deve lembrar que ele tinha aquela pesquisa de cuidados pessoais da VIP anual. E aí, cara, todo ano lá, mesma coisa, quais são as principais preocupações do homem em relação à saúde? Beleza. Ah, cara, queda de cabelo, mau cheiro, mau hálito e gordura abdominal. Cara, puta, todo ano. Cara, claramente isso é um problema do homem, incomoda. Daí, você olha o mercado feminino, sem exagero aqui, deve ter mil produtos para combate à celulite, à gordura localizada, de todas as marcas, com todos os ativos possíveis, todas as cores e price points que existem. Para homem, não tinha nenhum. Cara, tem um erro aí. E para não mentir, não é que não tinha nenhum, tinha um produto. Tinha aquela antiga Bioterm, homem, você lembra? Que era a marca premium de skincare masculina. É da L'Oreal, saiu do Brasil. E eles tinham um produto lá dentro que era um gerador de gordura abdominal. E é aquele produto que você ia no PDV, nas lojas, sempre em falta. E a gente perguntava para o vendedor, puta, mas esse produto, está sempre em falta. Ela é, puta, chega e sai. Chega e sai. Produto de 250 reais. Falou, cara, a gente olhou, falou com a nossa parte de desenvolvimento, a gente consegue fazer um produto com o mínimo a mesma tecnologia, um preço melhor? Fácil. A gente lançou um produto, o AbdoBurn, custando na época, sei lá, 100 reais, ou seja, era menos da metade do concorrente estrangeiro, com boa parte dos mesmos ativos, os mesmos de tecnologia. E, cara, fizemos um lançamento, que foi um puta de sucesso, cara, vendemos um monte. E o que é importante? Esse tipo de produto, e na internet está cheio, produto milagroso. O nosso não é, mas assim, está cheio, né? Vocês, puta, toma sei lá o quê, emagreça em um dia. Como é que é a curva desses produtos? O cara explode de vender, assim, no primeiro ano, e depois, cara, nunca mais vende. O nosso, até hoje, a gente lançou em 2015, até hoje, é o nosso mais vendedor da marca. E para a gente, isso é mais importante, mostra assim, cara, que o cliente volta e compra. Sim, sim. Cara, impressionante. Eu tinha esquecido do Abduban. Eu estava, esse lançamento, eu lembro que eu estava, era numa academia, eu lembro o cara que apresentou, esse lançamento, agora que você falou, eu lembro. Inclusive, Silvio, você está precisando um pouco de Abduban. Estou precisando. Agora eu me interessei. A galera pergunta já, pode beber, pode beber. Estou brincando, Silvio. Não, não, eu ia falar, é verdade, eu lembro também do lançamento do Abduban. Lembro que o Pedrão falava, pô, vou usar e tal. E eu nunca me interessei, porque eu sempre fui bem magro, né? Mas aí na pandemia, parei de pedalar, e começa a... Todo mundo sofreu na pandemia. E o primeiro lugar que começa a surgir gordura é na... Para o homem, pelo menos para mim, é aqui na barriga. Na média. Então estou considerando usar, viu? Eu queria que a câmera pegasse a barriga do Silvio, ele falando que gordura, o cara é magríssimo, velho. Não, você ganha um pouquinho de volume de gordura, normal também, né? O Gui, a pergunta que eu fiquei na cabeça, é que você falou que a Gillette tinha uns 85%, né? Esse dado não é oficial, tá? Mas é assim, conversas com gente de setor, acho que é por aí. E fala aí, vocês conseguiram morder quanto aí já dos caras? Pode falar essas informações, eu vou começar agora a mandar as perguntas... Quentes. As perguntas quentes, polêmicas. Vocês já morderam quanto aí? Cara, eu não tenho esse dado, não é que eu não quero dividir, eu realmente não tenho, mas vou dar outro dado, que é interessante, que é onde a gente acredita que vai. Nos Estados Unidos, a Gillette, nos últimos 10 anos, ela caiu de um market share de 70 para 50, em 10 anos. E perdeu para quem? Para Dollar Shave Club, para Harry's, etc. E 20% de mercado, cara, é muito... No mercado americano, é muita coisa. Então a gente olha para o Brasil, que normalmente está uns 5 anos atrás dos Estados Unidos, as coisas... Puta, a Gillette tem 85, sei lá, 80 no mercado. Então, cara, aonde a gente quer chegar, é assim, vamos tentar repetir essa tendência aí, né? Entendi. Então vai, então tem mais um... Então você quer dividir pela metade ali, dar uma bateada. assim, daí, eu acho que eu não tenho cidade de market share, mas assim, obviamente a gente já está se... Já está incomodando na Gillette. Então, em termos de número, não dá para ter arrogância dizer que a gente está incomodando, porque, puta, os caras são muito grandes. Mas, estamos incomodando, né? E até... Acho que vale contar... Isso que eu ia perguntar, a gente pode contar aqui da história da... Podemos, podemos. Acho que sim. Das brigas corporativas, vamos lá. Depois que vier um processo, eu mando para você. Pedro, manda aqui no podcast, que nesse dia, só que no dia, até já tem matéria, a gente divulgou um vídeo, então acho que está ok. O que aconteceu? Quando a gente mudou toda a estratégia, eu falei para vocês, 2020, a gente começou a focar muito na lâmina, porque era o cartão de visita da marca, assim, vamos entrar, fazer a primeira venda. E aí, o que a gente fez? Nossa estratégia foi muito assim, vamos para redes sociais, obviamente, Instagram, Facebook, etc. E, em vez de a gente ficar falando, ah, nosso produto é melhor, vamos tentar falar algumas verdades para o homem e ver se a conversa funciona. Então a gente começou a vir com algumas provocações, assim, puta, já reparou que você está no piloto automático em relação a essa categoria, já reparou que tem uma ditadura de uma marca, já reparou que é quase um monopólio, então, a gente nem falava do nosso produto, meio que começou a jogar coisa na cabeça do homem. E aí, cara, o que aconteceu? A gente está falando algumas verdades, o homem começou a, pô, realmente, o cara responde, pô, realmente, hoje eu pago muito caro nas minhas lâminas, caramba, o preço só sobe, pô, eu acho que a qualidade cai, e aí, nem estou entrando no mérito se eu concordo ou não, mas, assim, é o que o consumidor está falando. E aí, cara, começa a gerar um burburinho nas redes sociais, um debate, assim, né, e o que é o mais legal? Daí, obviamente, a gente começa a falar um pouco do produto, né, by the way, a gente tem um produto, etc. E aí, o que aconteceu, cara, e é um conceito muito legal, hoje tem se falado muito de um negócio de comunidade, né, que tem um pouco de hype aí, mas, no fundo, cara, a gente começou a fazer um movimento, assim, é começar a reunir os homens, assim, para discutir e debater a categoria de higiene e beleza. E aí, cara, o primeiro cara lá, sei lá, o João, pô, pessoal, comprei, pô, entregaram no mesmo dia aqui em São Paulo, cara, puta serviço, a caixinha linda, veio ainda um brinde, sei lá o quê, e vou te falar que eu achei melhor que o meu aparelho XPTO lá, dos amigos. Cara, puta, a galera ficou curiosa pra caramba, falou, puta, caramba, calma aí, tem uma alternativa para essa marca, que é a única coisa que eu conheço há 100 anos, que meu avô comprava, meu pai comprava, e ainda, pô, tem atendimento, o cara entrega em casa, o preço é bom, etc. E a galera começou a comprar. E aí, o legal é que começou a surgir muito feedback honesto. Então, não é assim que a gente fica lá filtrando, só alogio. Tem uns caras que, olha, honestamente, eu ainda acho a minha XPTO lá da Gillette superior, mas, cara, se eu olhar o preço aqui, fizer um custo-benefício, cara, faz muito, vale muito a pena. Tipo, adeus Gillette. E até o cara assim, puta, cara, atrasou o meu pedido, mas, pô, o cara do atendimento me mandou um e-mail, cara, puta, o cara, para se desculpar, mandou junto um brinde, sabe assim, cara, isso aí gera um, o poder disso é absurdo, né? É assim, feedback autêntico, cara, e esse é o tipo de coisa que os grandes players, tipo o Gillette, o Unilever, não conseguem fazer porque eles não têm a venda. A Gillette não vende, cara, ela vende para a farmácia, ela vende um caminhão para o Walmart, você comprou lá de um problema, pô, vai lá falar com o Walmart, sabe assim, puta, eu não tenho estrutura de atendimento para o consumidor, é muito distante, cara, e é frio. Então, na hora que você quer assim, pô, eu quero fazer parte de um negócio, eu quero conectar com uma marca, puta, você conecta com quem? Um cara lá que, vai lá no SAC, lá da Procter & Gamble, cara, as perguntas, o cara, puta, fala aqui, liga lá no call center do não sei aonde, lá, puta, atendimento frio nosso, olha o cara respondendo, puta, cara, deixa eu falar com você, liga aqui o WhatsApp, te manda amanhã, nova, desculpa, eu realmente errei, cara, você quer se conectar com esse tipo de marca, o novo consumidor. E aí, mas fechando a história, começou a ter muita menção a Gillette e produtos da Gillette nas nossas redes sociais, muitos, porque todo mundo, e aí, a fraqueza deles, assim, é sinônimo de categoria. Então, cara, a galera fala, até hoje, é a Gillette da Dr. Jones, assim, cara, eu não vou mudar isso, o que seja, é a Gillette da Dr. Jones, foda-se. Mas assim, a galera menciona muito, só que tinha muita gente criticando, ah, é ruim, ou atacar, não sei o que, e a gente recebeu um dia, no escritório, um envelopezinho, Procter & Gamble, o P&G, que é a dona da Gillette. Cara, num primeiro momento, dá um frio na barriga, né, abriu uma carta, departamento jurídico da P&G, localizado ali, não sei aonde, na Berrine, cara, realmente, ferrou, os caras vão fechar, gente, acabou. Só que aí, cara, a carta era, assim, era um tom, e aí, puta, super arrogante, né, faz questão de falar, assim, puta, não, porque a gente é uma empresa de bilhões, global, e vasta fama mundial, de sei lá o que, e acusando a gente de, tipo, se aproveitando da vasta fama mundial da marca, e aí a reclamação era assim, ah, pô, tem muitas menções a nossas marcas na rede social de vocês, tipo, para de fazer isso, se não, vamos tomar as minhas cabezas. Mas isso, eles estavam acusando que vocês mencionavam muito, ou o público mencionava? Não, eles falavam assim, eles não falaram, eles não foram específicos, mas era o consumidor, não era a gente. entendi. E aí que pra gente... Mas eles jogavam como se fossem vocês, na resposta de vocês. Pô, tá surgindo muito o Dr. Jones, para com isso. E aí, pra gente, né, a nossa interpretação aqui, pô, o cara mandou silenciar o consumidor, eu não tô mencionando o Gillette, quem tá falando o Gillette aqui é o consumidor, produtos, não tem problema nenhum com isso, até quero que ele faça mais disso. E aí, a nossa interpretação é, e é mais ainda que o negócio da marca, da startup, da via contra a agulha, 70 contra o gigante, é, puta, é exatamente isso. Assim, a gente tá o lado do consumidor, debatendo, cara, e o gigante não, pô, para com isso aí, vamos manter as coisas do jeito que tá, que isso? Para de fazer o consumidor pensar, para com isso. E aí sim, a gente fez uma campanha em cima disso, assim, não, a gente nunca menciona o nome deles. Vocês responderam eles? Sim, respondemos uma carta, essa carta, essa eu não posso divulgar. É, era isso que eu queria saber. Mas, mas foi uma carta, respeitosa, mas assim, respeitosa, mas ó, tu vai, né? Beijo, tchau. Sinto muito, né? A galera tá comentando, porque comento o que quiser. Vocês que lutem. E assim, prazer, porque eles falam muito assim, se apresentando, e a gente também, ó, vamos se apresentar aqui, a gente é assim, assado, a gente veio para fazer isso, e vamos continuar fazendo, obrigado. E daí fez uma campanha em cima. Agora só uma dúvida, antes de você continuar aqui, desculpa interromper, mas pra, eu sei que você não quer falar dessa carta, mas vocês procuraram uma assessoria jurídica pra fazer a carta, ou foi assessorar atrás de uma coisa? Não, eu contei a versão mais cool, mas assim, chegou a carta, é puta, quem é advogado bom nesse negócio, liga pro advogado, de marcas, e etc. Mostra uma carta, puta, o que a gente recebeu, o que a gente faz com isso? E o cara falou, olha, isso é estratégia básica de qualquer empresa grande, de qualquer setor, qual é a categoria, é a intimidação. Porque várias vezes, imagino, pô, intimida o cara, para mesmo, sai do jogo. Lógico. E puta, às vezes tem que fazer mesmo, às vezes não dá pra encarar. Então, bom, o advogado falou, não, ok, cara, vocês não fizeram nada de errado, não mencionaram gilete, fiquem tranquilos. Sim, pode ser que eles continuem encheindo o saco de vocês, mas assim, até hoje, não tem crime, não tem nada. Então, a gente fez uma campanha em cima. Tá. E aí, a gente, a brincadeira era, pô, já que os caras se irritaram, e a gente não fez nada, agora vamos irritar de verdade. Então, a campanha era irritação, era o nome. E por que irritação, né? Porque o barbear, sempre no passado, foi um negócio de irritar a pele, Sim. Um trocadilho, assim, de ah, irrita a sua pele. Então, na verdade, a irritação não é da pele, é do consumidor. E a gente fez um vídeo, deve ter visto, pô, legal, bem usando humor, sarcasmo. Eu lembro que engajou pra caramba, velho, muito comentário. a gente, assim, entre todas as redes, teve uns 20 milhões de views, hoje deve estar um pouco mais. E assim, e pra gente, a gente não tem budget pra comprar esse tipo de audiência. Sim, sim, sim. Mas, de novo, foi muito porque o vídeo, de novo, não era assim, olha aqui o nosso aparelho, como ele é bom. É assim, mercado, puta dor, você paga caro, puta, a gente brinca, né, que a gente patrocina o Neymar, o Kaká, gasta uma fortuna e divide a conta com você, consumidor, né? E aí, a gente falou, puta, tira isso, tira o distribuidor, tira o varejista, a gente consegue ter um melhor custo com um produto tão bom quanto. E bombou. E aí sim, pandemia, vendas crescendo, e aí... Aí foi outro salto que deu, assim, no patamar da empresa. Outro, total. Inclusive, aproveitando que você falou dessa questão, que você mandou a carta se apresentando e tal, falando da Dr. Jones, eu tava vendo, uma coisa que me surpreendeu hoje no site, eu vi que tinha um negócio falando assim, seja sócio da Dr. Jones. Ah, legal. Eu não conhecia esse formato daí, era um esquema de equity crowdfunding. Isso. Cara, eu não entendo nada, eu não sou um cara que manja muito de finanças. O que que é isso? Cara, não, vou te contar, porque é bem legal. Isso surgiu primeiro nos Estados Unidos como crowdfunding, e qual que é, assim, o conceito original lá atrás, sei lá, 10 anos atrás. No começo era muito assim, puta, eu quero lançar um produto de qualquer coisa, vamos juntar pessoas pra investirem pra viabilizar esse produto. Vou dar um exemplo aqui, puta, vamos lançar um fone de ouvido super legal, puta, eu não tenho grana pra fazer isso, eu vou lançar uma campanha de captação online, juntar, sei lá, 200, 300 pessoas pra financiar esse negócio, pô, a gente desenvolve o fone legal e depois todo mundo ganha um fone e tal, a gente põe de pé esse projeto. Começou assim. Cara, esse negócio dos Estados Unidos evoluiu de uma forma que ele deixou de ser crowdfunding, ou seja, pra viabilizar um produto, pra ser equity crowdfunding, equity é como capital de empresa. E aí, cara, hoje você tem várias empresas que hoje, em vez assim, de ir pra bolsa de valores, listações, que é pra empresas bem maiores, elas começam a fazer isso numa etapa antes. Então, meio que você abre o seu capital pra pessoas que são pequenos investidores poderem ser sócios e investirem na empresa. Isso que se chamou lá fora equity crowdfunding. Então, nos Estados Unidos já tem coisas grandes sendo feitas, assim, tem empresa que, puta, capta 30, 40 milhões de dólares nesse formato. Caramba. Ou seja, abrindo pra pequeno investidor. Isso muito antes de chegar na bolsa, né? Entendi. Num modelo privado, digamos assim. E aqui no Brasil, isso aqui tem vindo, é uma tendência forte e faz muito sentido pra marcas, empresas, que tem consumidor final. Que vendem algum tipo de serviço de produto pro pequeno consumidor. Porque qual é o nosso objetivo? É muito trazer esse investidor pra ser sócio e, cara, virar um fã da marca, ajudar a divulgar e fortalecer a nossa comunidade. Entendi. Porque eu tava vendo lá, eu vou te falar que até me interessei lá. É a partir de 2.500 reais o cara compra uma cota, é isso? É, não necessariamente é uma cota, mas é uma participação da empresa. Entendi. E aí, a gente tá fazendo até, além de ser sócio, ou seja, participar dos ganhos futuros, desvaluação da empresa, você também ganha um desconto vitalício de 30%. Vitalício enquanto você for sócio, né? Se algum dia você quiser vender isso ou tal, você perde esse direito. Mas até, durante esse tempo, você tem 30% em todos os seus produtos. Então, pra gente, é muito mais assim, a gente captar recurso pra continuar crescendo, mas também, pô, trazer um bando de sócio novo, o cara que vai gostar da marca, vai indicar pra mim, a comunidade que você tinha comentado. Então, porque a gente, né, eu contei no começo, a gente já captou algumas vezes com fundos de Venture Capital, que aí é fundo, investidor institucional, cheques maiores, mas hoje a gente já tem quatro fundos que investem com a gente. Então, assim, óbvio, quanto mais fundo, melhor, legal, pra discutir, mas a gente falou, pô, pra gente hoje, como empresa, tem mais valor trazer um grande grupo de investidores, fortalecer a comunidade, do que ter mais um fundo investindo aqui. E a gente lançou agora, foi em março que a gente lançou essa oferta. Nossa, porque eu vi que tá com, sei lá, 56% já da meta, né? É, a gente lançou, recentemente, eu não vi os últimos dias, mas a gente tem já uns 180 pessoas que já investiram e a gente tá em 1 milhão e 300. E vocês divulgam essa iniciativa como? Assim, você sempre tem que usar uma plataforma, porque, isso assim, eu não consigo fazer de forma sozinha, isso é um negócio super sério, controlado, que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela regula, então você tem que registrar lá a oferta, tem toda uma documentação, tem todo um procedimento. Nenhuma empresa pode fazer isso sozinha, você tem que usar uma plataforma de equity crowdfunding. A gente tá usando uma que chama Cria, e é uma das primeiras do Brasil que já tiveram. E, cara, você entra lá, tem não só gente, mas tem outras duas, três empresas, tudo startup, empresa de alto crescimento, casos super legais, que normalmente você só consegue acessar pra investir, pessoa física, cara, quando tá na bolsa, assim, daí você pega o Nubank, né? É um caso, um em um milhão, né? Mas assim, porra, Nubank teve cara investindo desde lá do começo, quando valia 10 milhões de dólares, aí chegou na bolsa valendo 50 bi de dólares. Então, o primeiro investimento que eles tiveram, que valia 10 milhões, e aí chegar na bolsa 50 bi, olha o que foi criado de valor, que, cara, pessoa física não tem acesso a isso. Você vai comprar na bolsa. E aí, por causa do Nubank ainda foi pior ainda, porque quem comprou só caiu a ação desde então, mas assim, mas sabe, essa construção de valor acaba ficando muito na mão dos fundos de Venture Capital, etc, e a pessoa física meio que não tem acesso a isso. Vê aquele crowdfunding e tenta democratizar um pouco. Caramba, eu gostei dessa coisa. É legal, é legal. De repente, vamos abrir a capital aí do Elombro de moda masculina, assim. Tem muita coisa legal lá, porque tem de tudo, cara, tem serviço, produto, sério, você faz um podcast assim, puto, um negócio legal, mas a galera investe. Cara, sensacional. E qual que, o faturamento, como é que está o plano para 2022, Gui? Eu vi que 2021, eu tinha visto uma matéria, você pode abrir esses valores? Posso, posso, posso. Conta aí, então, vamos continuar falando de grana. A gente fechou no passado, a gente faturou perto de 8 bilhões de reais no ano, só que a gente usa muito também uma métrica que é, chama run rate, ou seja, ritmo anual. Então, como a startup cresce muito rápido, você pega no ano, a gente faturou 8, mas o que a gente faturou em janeiro, fevereiro, março, o que a gente faturou ali no final do ano, está em outro tamanho. Então, você pega o mês e anualiza isso. Daí, quando você olha o run rate que a gente fala, a gente está no ritmo de 10 milhões de ano, é o nosso ritmo. Se eu pegar o ritmo dos últimos meses e anualizar, em vez de pegar do começo até o final, você pega o final e multiplica. É, você pega os últimos 3 meses, 2 meses, e anualiza, porque é o ritmo que você está. Entendi. E aí, como startup, ainda mais startup que tem fundo de venture capital por trás, a gente tem metas ambiciosas. E não é só por causa da gente, é porque o fundo investe porque ele quer triplicar o dinheiro a cada ano. É um negócio super agressivo. Então, a gente como receita, a gente está buscando isso. Triplicar, talvez não, mas pelo menos dobrar a receita. E como é que a vida de, por exemplo, porque eu imagino assim, porque a gente também, a gente que fundou o Elombre, entre amigos, sócios amigos e tal, então, sempre a gente foi meio que o próprio chefe. E você, por causa de você e o André, desculpa, e o André também vocês fundaram. Então, daí vocês são os donos, não tem chefe, daí de repente você começa a ter tipo, beleza, fundo de investimento. Tipo, como é que muda isso a rotina, sabe? É difícil. É outra dinâmica. A gente, acho que o nosso caso, o que ajudou nessa transição é que a gente começou só a gente, o dinheiro do bolso, o botão lá de pé. Quando a gente começou a ter algum sucesso, começou a crescer, cara, ficou claro, a gente vai precisar de mais dinheiro aqui. Esse negócio é briga, gente grande, é isso, é a intimidação da P&G, depois da Unilever, depois a gente chega lá. Mas, cara, a gente fez uma primeira rodada entre pessoa física mesmo. A primeira vez que vocês abriram isso para investidores. É, mas aí foi uma coisa, não foi tipo captação, é com a AgroCraft Funding, foi assim, grupo de conhecidos, 5, 10 pessoas, pô, quer investir, a gente juntou. Isso já foi assim, em 2015, a gente já fez isso. Então, desde 2015, a gente já tem, pelo menos, essa dinâmica de, vai chefe, não é bem chefe, mas assim, prestar contas. Mas é bom, sabia? Tem um lado ruim, é muito mais legal ter autonomia e fazer o que você quiser, e ponto. Mas, por outro lado, te dá muita disciplina. Então, desde cedo na empresa, a gente tem um hábito de, mensalmente, olhar número, dividir, olha aqui o que deu certo, o que deu errado, como a gente vai melhorar mês que vem. E aí, quando entrou o fundo, e aí é outro patamar de cobrança, e tudo, a gente já estava semi-pronto, não foi um choque de gestão, mas, obviamente, fundo, é outra... É diferente de um grupo de semi-coincis, que colocou, não estou falando que é pouco, está mais 50 mil reais e tal, daí o fundo pôs 10 milhões. Puta, daí... É verdade. Aí, só uma dúvida, assim, é bem ingênua, porque eu não conheço muito dessa área, mas quando vocês fazem a primeira abertura para investidores, que você falou que foi uma coisa pequena ali, entre amigos, aí você precisa fazer uma valuation da empresa, e aí tem um valor X, e a pessoa entra com um valor menor, menor e ganha uma porcentagem do total. Em relação ao valor inicial que vocês fizeram no valuation ali. Uma coisa relativamente simples. Tem vários jeitos de fazer, tem gente que quer investir, mas quer o dinheiro de volta, assim, isso é meio dívida, tipo, Pedro, eu vou te investir, mas me devolvo esse dinheiro daqui a um tempo, isso é dívida. É tipo um empréstimo ainda. É. Daí, é um formato, mas, pô, é uma dívida. O nosso, desde o começo, foi sócio. Então, você põe o dinheiro aqui, você vai ganhar uma participação na empresa, o negócio dando certo, você vai se dar muito bem, e se der errado, cara, vai virar porra. Mas também você não vai fazer nada para a empresa crescer, a gente vai trabalhar para você. A gente toca aqui, a gente toca aqui, e a gente mantém avisado, e vamos te acessar quando precisar também de ajuda, porque o pessoal ajuda, não é... Isso acho que é um ponto importante, investidor, às vezes, tem perfis diferentes, tem investidor que, pô, investe e depois só quer ficar cobrando, e pô, por que não deu certo, e reclamando. E tem investidor que, cara, não, eu quero ajudar, pô, me avisa aí, eu sei que é difícil, não é fácil fazer empreender no Brasil, né, pô, você sabe. Então, eu estou aqui para ajudar também, e abre porta, pô, quer tentar falar com sei lá o quê, quer tentar falar com uma rede, na época, né, rede grande, puta, e abre porta e ajuda. Esse é o bom investidor, que além de dinheiro ajuda, vai cobrar, quando as coisas dão errada, vai pedir explicação, vai entender, mas ele está lá para ajudar, não está lá para ficar enchendo só. É bom também, né. Agora você chegou a comentar da Unilever, o que aconteceu aí, Gui? Soltei ali, só uma... É, falou que ia deixar para depois, e depois chegou. Porque, como marca e negócio, a gente foca ainda muito na lâmina, é uma porta de entrada, mas a gente, obviamente, a gente sabe que, pô, tem vários hoje perfis de homem, tem gente, muitos homens que não usam lâmina, não está afim em usar maquininha, nem faz a barba, a gente começou a pensar, pô, que outros tipos de produtos que a gente consegue usar de porta de entrada mesmo, de isca, assim, né. E aí, essa é a vantagem do nosso modelo hoje, da Light Consumer, é que a gente consegue conversar instantaneamente com dezenas de milhares de homens que são clientes nossos, né. Então a gente começa a conversar, pô, Pedro, o que você precisa? O que você sente falta na sua rotina? O que você gostaria que eu lançasse? E aí, com esses insights, a gente percebeu que outra dor do homem relevante é a questão de couro cabeludo. Tanto caspa, coceira, e, obviamente, isso aí acaba virando queda de cabelo depois, né. A gente fala, puta, cara, qualquer outra categoria aí dentro de mancare que é super relevante é a gente caspa, que é um baita, uma categoria, e a gente vê pesquisas que, não pesquisa nossa, de mercado, que... Vocês nunca fizeram pesquisa de mercado? Não, assim, essas contratadas, não. Foi muito feeling, a gente não tinha dinheiro, adoraria fazer, mas não tinha dinheiro. É caro, cara, puta, caro pra caramba. E hoje, assim, hoje a nossa base de pesquisa é o nosso consumidor. A gente tem uma base grande até, e a gente consegue tirar boas informações de lá. Um monte de vezes o negócio de caspa, essas... E aí, assim, o negócio de... As pesquisas que a gente tem é, assim, amigo da indústria que manda, a gente nunca conseguiu comprar. Mas a gente viu, acho que no Brasil, se não me engano, 30% dos homens tem algum tipo de problema com couro cabeludo, seja caspa, coceira, etc. É um baita mercado. Caramba. E aí, quando a gente olhou pro que tem no mercado, né, pra gente ficar muito claro, assim, eu penso em caspa, não sei vocês, mas pra mim é assim, é clear, shampoo, com o Cristiano Ronaldo fazendo gol de cabeça. No escuro. No escuro. Não sei se você reparou, é meio no escuro, assim, porque pô, a caspa e tal. E aí, cara, pra gente, assim, acho que é muito do propósito de marca, cara, eu acho ridículo isso. O que tem a ver o Cristiano Ronaldo cabeçando a bola? Realmente é futebol, paixão nacional, mas puta, cara, será que é só isso? Você quer falar com homens tem que falar de futebol, não é só, né? E a gente falou assim, pô, vamos lançar um de caspa, a gente vai tentar fazer um produto muito melhor que o deles, e a gente vai tirar sarro. E aí, a gente fez um vídeo campanha que a gente lançou no final do ano passado, e, cara, tinha algumas piadas relacionadas a essa marca e ao garoto propaganda deles, nada explícito, mas, digamos assim, que é só o maior jogador do mundo, na verdade. Tinha algumas referências, tipo, jogador português, tinha algumas coisas assim, mas a gente nunca falou nome nem nada. Cara, lançamos o vídeo no YouTube e redes sociais, puta, o negócio começou a ser um puta de um sucesso, começou a bombar, está vendo super bem, e, obviamente, as pessoas entenderam a piada. Então, nos comentários, sei lá o quê, jogador tal, hahaha, puta, poxa, chamamos os caras da Unilever aqui, sabe, meio jogando leia na fogueira. E aí, puta, batata, deu um mês de campanha, veio uma notificação do Conar, uma notificação da Unilever via o Conar, e o Conar é o, esqueci, é Conselho Nacional de Propaganda, uma coisa assim, e, cara, basicamente, o Conar é um órgão não governamental feito para regular a comunicação e as propagandas. E aí, a gente, o pedido do Conar, o normal do Conar é assim, uma marca reclama, o Conar chega, então duas marcas, vamos sentar na mesa e vamos chegar no acordo. Putz, alivia aqui, tira essa parte do vídeo e a gente chega num acordo e vê se dá para a propaganda voltar para o ar. no nosso caso, o Conar já mandou tira do ar, assim, não deram nem a chance. E aí, puta, o negócio aqui, criticar abertamente o órgão, mas aí, pô, quem faz parte do Conar? Putz, são grandes publicitários, os caras que, obviamente, quem que paga contas é o Unilever, é o advogado, é o cara que é dono da retransmissora da Globo, não sei aonde, que a Unilever é a maior assinante. Foi parcial. É, digamos que sim, porque não deram nem a chance de a gente se explicar. Chegaram-se, tirar do ar, como é que eu consigo fazer um acordo com a Unilever? Você já saiu do ar, o cara já ganhou, né? O que que eu posso, como é que eu consigo fazer um acordo? O certo é isso, ó, deixa lá rodando, mas, pô, senta aqui. Daí, com a Unilever, e se eu tirar a referência jogador português? E se eu tirar isso aqui? Funciona? Funciona? Legal, vou manter no ar. Só, pô, já tinha tirado do ar. Daí, eu falo pro cara, pô, e se eu tirar o, sei lá o quê? Ah, não, não me ajuda. Pô, mas e se eu tirar tudo? E se eu tirar aquilo? Ah, não, eu fico que fique fora do ar. Mas então vocês tiraram? É, teve que tirar. Entendi. Caramba, cara. Mas assim, no final da história, puta, a gente ficou meio puto, mas assim, cara, assim, tão incomodando, a gente tá, né, acertando a mensagem. É, pô, por quanto tempo ficou no ar? Tá brigando com o P&G e a Unilever, né? Ficou uns 45 dias. Ah, até que funcionou, trouxe um retorno. O cara, 85 mil referências por dia a essas marcas. E uma ou outra chega no radar dos caras e o cara, opa, isso aqui, a mensagem é, essa mensagem é forte, essa eu não vou deixar passar. E perdemos essa, mas assim, no fundo, cara, é de novo, a gente falou mais algumas verdades ali, por isso que, primeiro, o consumidor adorou, interagiu, elogiou o caramba, e os caras lá foram mais agressivos que a P&G, né, e pediram pra tirar do ar. É, vocês gostam de flertar também, perigo. Agora, você acha importante? É gosto, né? Mas você acha isso importante pra quem precisa comunicar um produto, alguma coisa assim? É assim, não é que a gente goste, a gente não tem prazer em flertar com o perigo. Assim, se você não for fazer as coisas diferentes e ser ousado, ser provocativo, cara, você não vai mudar nada, assim, cara, então, qualquer negócio, setor, qualquer coisa que você queira fazer uma coisa diferente, ter algum impacto ali, cara, se você fizer mais do mesmo, você vai perder. Tem que dar uma arriscada, né? P&G e Unilever, cara, são negócios que, sei lá, faturam dezenas de bilhões de dólares. Se eu quiser fazer o mesmo que eles estão fazendo, cara, vou perder. É fato, dinheiro quase infinito, então tem que ir na contramão e ver o que eles estão fazendo errado e tentar ser provocativo e falar umas verdades, é a chance que a gente tem. Entendi. Então daí a pergunta é a seguinte, Gui, qual que é a próxima batalha da Dr. Jones? Qual que é a próxima briga que vocês vão entrar? Estou cansado. Estou cansado. Já deve ter alguma, com certeza, já tem alguma. Um marrom urano já, puta, já cansa muito, mas, cara, a gente não tem nada específico, mas assim, como marca, a gente olha o mercado masculino, a gente acha ele muito mal atendido ainda, cara, muito mal atendido. Então tem muita coisa que a gente quer lançar e a gente sempre, tudo que a gente lança tem que ter algum ângulo, não só de vantagem no produto, ou seja, algum ativo, alguma coisa que a gente consegue, ou o preço, sei lá, tem que ter alguma vantagem, Porque, de novo, lançar um produto igual que tem no mercado, mas o preço, cara, não faz diferença. Então, a gente está sempre olhando onde tem oportunidade para incomodar. Você pode entregar alguma coisa aí que está no radar? Não, cara, a gente não tem nenhuma briga. Vai retirar o segredo, né? Vai tirar a graça do lançamento, né? É, a gente tem lançamentos para esse ano, mas acho que nenhum vai ser tão polêmico, assim. Depois do Conar, a gente vai falar, vamos dar um ano sem briga. Quantas pessoas tem na empresa hoje aqui? Hoje a gente está com 30 pessoas. 30? Mas cresceu bastante, cara. No começo da pandemia, a gente tinha 10. Caramba! Então, triplicou. Triplicou. E nesse mundo virtual home office, né, cara? É um puta desafio, assim. Porque muita gente contratou 100% virtual. Teve gente que, pô, a gente está trabalhando junto há, sei lá, dois anos e meio, agora quase. Uma, duas vezes presencialmente, cara. Não tomou? Então, vocês estão com esse trabalho bem híbrido, né? A gente tem um escritório, mas, assim, quase todas as pessoas, vai das 30, 20, foram contratadas nesse ambiente digital e, sabe, isso meio que virou o normal, assim, né, cara? Mas é um desafio. A gente, obviamente, a gente acredita que, obviamente, nunca mais vai voltar a ser o que era antes de presencial, segunda, sexta, horário. Mas, puta, a presença física é importante, cara. Construção de time, cultura, sem ter aquele contato no dia a dia ali no escritório, cara, é muito difícil. Cara, a gente tem a mesma sensação, porque a gente, assim, pra nós, né, Silvis, essa época da pandemia, a falta da conexão diária, né? Porque a gente, há 10 anos, se encontrando todo dia, né, trabalhando, gerava muita ideia, né, muito brainstorming. E essa conexão, tipo, ah, vamos fazer um rappel. Você vai construindo essa questão de time. E a pandemia, eu sinto que a gente patinou um pouco nesse sentido. Então, agora que a gente tá voltando, né, a gente tá voltando pro escritório, agora a gente tá em 10 pessoas também, tá fazendo bem um esquema híbrido também. Meu, vai quando quer, mas, tipo, tenta aí, pelo menos umas três. Tenta aí, tenta aí. É, tenta umas duas, três vezes por semana pra gente se encontrar, pra gente, pô, de repente fazer um happy hour, pra gente pedir umas esfirras, uma pizza, né? Pra, tipo, mais do que pra execução do trabalho, pra conectar. Porque executar o trabalho, você consegue executar de casa, né, bem. É, e cansa, né, cara? Só executar um trabalho cansa. É. A gente, às vezes você vê, o cara vai pro escritório, dá aquela energizada, troca ideia, fala de missão, o caramba, daí, puta, daí vai pra casa, daí fica um mês sem se ver, ah, fica aquele trabalho, o cara entra no videocall, faz o videocall, vai esfriando, né? Boa. Agora tem uma pergunta que eu tô segurando desde o começo, se não tive oportunidade. Não é, não é nada demais agora. Não é polêmico, não é polêmico. É, em relação ao mercado, porque você falou que o mercado dobrou de 2013 pra cá, e assim, na visão de você que tá trabalhando há quase dez anos nesse universo, a que que você atribui esse crescimento, Gui? É, que demonstra um interesse do homem cuidar de si. Você acha que tem uma coisa do mundo que tá mudando, que o homem tá se permitindo mais esse cuidado, tem uma coisa de comunicação dos influencers ou de quem cria conteúdo na internet, enfim, qual que é a sua leitura sobre isso? Cara, eu acho que, sim, teve uma baita de uma mudança, assim, e eu acho que, não sei se é bom ou ruim, mas tá só no começo, assim, cara, da transformação, né? Quer dizer, é ruim porque a gente evoluiu pouco ainda, tem muito pra evoluir, assim, né? E, pô, vocês também trabalham com moda, e beleza, né? De certa forma, sempre falando sobre isso, pô, você deve ter sentido o que mudou, né? Assim, a gente lançou a marca em 2013, é sensateiro, porque a galera achava, putz, o que vocês tão fazendo? Tão louco, vender pra quem? Que homem, beleza, e várias coisas super, até preconceituosas, assim, ah, não, tá lançando uma marca masculina de beleza, ah, entendi, é uma marca focada no público gay, sabe assim, cara, o que tem a ver? E, assim, isso eu não tô falando de amigo, assim, comprador da rede de farmácia, assim, sim, sim, puta, calma aí, você tem micro esfolante facial, puta, cara, isso é produto gay, né? Pode falar, assim, puta absurdo, né? Hoje já mudou, mudou, né? E aí eu acho que, cara, o grande motor disso tudo é uma mudança comportamental em geral, mas vem muito de influência, de conteúdo, esse tipo de coisa, assim. Quebra de paradigmas, Todo mundo tem um, tem uma parte desse jogo, aí, pô, vocês, quando vocês fizeram, a gente com marca, o Men's Market da vida, sei lá, todos esses influenciadores, cara, todo dia lá, ou cada semana, postando conteúdo, falando de barra, falando de moda, falando de dica, cara, isso aí tem um efeito viral muito grande, assim, de transformar. Porque vocês lembram que quando o Beckham começou a surgir como um ícone, assim, do estilo, a galera até criou um nome praquilo, um metrosexual, um cara que se cuidava bem, porque era uma quebra de padrão, agora é uma coisa que não existe mais essa palavra, porque virou padrão, eu sinto pelo menos isso, agora o padrão não é tipo o cara que ele se, desculpa, o padrão deixou de ser o cara que não se cuida pra um cara que se cuida, praticamente todos os caras, pô, querem passar um produto legal, ficar bonito. meu, eu recentemente, cara, acho que tá aqui no meu bolso, eu descobri uma coisa sensacional, mano, maquiagem, um pozinho, cara, e olha que faz tempo que a gente trabalha com YouTube, mas eu descobri, porra, cara, mulher aos 700 anos, eu falei, olha como eu tô bonito no vídeo, por que que eu não usava isso, sabe, cara, então eu acho que os homens... Mas, cara, eu tenho a impressão de que ainda não mudou, Pedrão, porque assim, tá mudando, tá mudando, mas... É porque a gente convive com... Verdade, é que a gente convive com pessoas que se preocupam com isso, mas se você pegar o cenário geral, eu acho que a transição tá acontecendo ainda. Não eu, nós três, mas o meio que a gente tá... Se você parar na rua e parar 100 homens, você vai falar assim, cara, você cuida da sua barba e do seu cabelo? Acho que, sei lá, 80, vamos dizer que talvez não, sabe? Eu não sei, quem sou eu pra falar sobre isso, mas... Eu não sei. Mas é alto, eu também não tenho cidado, mas o índice é alto, cara. Eu diria que a cada 100 caras que você parar na rua, 80 caras vão estar com um corte de cabelo bem bonito aqui, feito o fade. Cara, a gente teria que fazer uma pesquisa de mercado. Eu posso estar realmente numa bolha que nem você falou, mas eu tenho a sensação de que pelo menos metade dos caras hoje... Espera aí, de 80 pra metade já mudou muito, Pedro. Eu não tenho cidado, mas assim, digamos que se é 80 que tá se cuidando, se você perguntar, vai ser 40 que vai falar que sim. Esse acho que é o gap ainda de... Pode ser. Tem essa também, Ainda tem uma puta de uma barreira. E sabe o que é curioso, cara? Eu lembro muito bem que... Eu não lembro o ano, talvez 2015, 2014, não sei, a gente foi num evento de lançamento de uma marca que tava lançando produtos e a comunicação da marca era o seguinte, o homem pode se cuidar, mas não pode contar pra ninguém. Era essa a comunicação da marca, cara. E aí quando eu assistia aquilo, eu percebia, eu entendia porque que a marca tava entrando nessa comunicação, que era pra envolver a maioria dos homens, porque se ela fosse abertamente, ó, se cuida e fala, ela não ia comunicar direito. Mas naquele momento, eu percebia que mais pra frente isso ia ter que mudar radicalmente. É, cara, eu nem sei que marca é, mas puta, pra mim tá completamente errado, assim. É assim, pô, se cuide, mas não conta pra ninguém, porque tá errado. Meio que a própria marca tá falando, pô, é errado se cuidar. E a gente, a gente tenta... Essa foi muito doida. Mas é um negócio que hoje fica muito claro que é errada essa comunicação, mas na época, se a marca entrasse com uma comunicação diferente, talvez não ia conseguir falar. Não ia conseguir falar. Mas olha como já mudou de 2013, 14, 15 pra hoje, e o quanto ainda vai mudar, né? E assim, daí mais específico, a beleza mesmo, e moda vem junto, mas assim, eu acho que as barbearias tiveram um baita impacto. E esse negócio de barbearia, que eu falei lá no começo, quando a gente tava querendo lançar a marca, a gente viu lá fora, puta, já tinha muita barbearia. Isso tava lá fora muito mais consolidado que aqui. Você diz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. E, cara, a gente olhou aquilo lá e falou, putz, isso aqui vem pro Brasil, fato. Então, um pouco da nossa aposta era, putz, eu já tenho o potencial todo aí que a gente tá vendo, mas, puta, essa tendência vir pro Brasil, isso aqui vai ajudar muito. E, de fato, ajudou. Por que a barbearia fez ali, principalmente no começo, que teve uma euforia também, né? Vamos ser bem honestos aqui, que teve uma euforia, que, pô, todo mundo não sabia o que ia fazer e abriu uma barbearia. De novo, cara, tem um monte de cara, puta, barbearia é legal, conceitos bacanas, estão indo super bem até hoje, mas muita gente errou a mão feia. Mas, no fundo, criou um espaço ali que, pô, dentro daquele espaço, pô, você pode se cuidar. Sim. Assim, você não questiona, não prejudica a sua masculinidade dentro da barbearia. Então, pô, eu visitei, sei lá, mais de 200 barbearias aí. E a barbearia, pô, tinha o primeiro andar lá, a barba, no segundo andar já tinha uma sala de depilação, de, né, alguma coisa assim, tratamento mais estético. E, no fundo, mas dentro do universo da barbearia, o homem começou a se sentir mais confortável. Verdade, cara. Puta, não. Antes do que ele, ah, eu tinha que ir no salão feminino fazer aqui o retoque, puta, já era tudo meio, agora, na barbearia, pô, se eu tô dentro da barbearia, eu posso fazer qualquer coisa. Ambiente seguro. É, ambiente seguro. E até comunicação, né, as barbearias fizeram uma coisa bastante, tipo, até os nomes, né, coisa em relação nome de máfia, nome de não sei o que. Cerveja. Cerveja, garagem, coisa viking. Eu acho que a comunicação que eles fizeram também ajudou a trazer, opa, beleza, aqui eu posso fazer. Verdade que isso aí que você falou, cara. Eu acho que... Teve um baita impacto e porque não foi assim, não abriram 10 barbearias, cara. Vocês viram, né? Roda qualquer cidade. Hoje deu uma baixada, né, mas ali, sei lá, 2016, cara. Muito, muito. Cara, qualquer cidade, qualquer rua comercial tinha uma barbearia, cara. Mas eu acho que agora também que começou a melhorar a pandemia, terminar, meu, eu tô vendo muita barbearia e é uma coisa que depois eu parei pra pensar é uma coisa que é meio devia ser óbvia, porque salão feminino, cara, qualquer quarteirão, é impressionante. Você anda assim dois quarteirões, tem um, anda pequenos assim ou grandes, anda dois quarteirões. E daí barbearia? Não tinha, cara. E agora você começa a ver, não necessariamente em dois quarteirões, mas você, pô, você anda dois, cinco minutinhos, você acha uma, acha outra. Então, cara, eu acho que foi uma mudança que impactou muito na mudança masculina. É, pra beleza, teve um baita impacto, assim, cara. E aí que negócio... E aí junto com isso veio a onda da barba, daí não sei qual veio antes, foi a barba, daí a barbearia, mas veio tudo junto. E a barba, cara, assim, tem moda, né? Daí tem gente que sempre usou barba e ficou ofendido, óbvio, sempre teve gente que usa barba e sempre vai ter gente que usa, mas teve uma moda de barba, teve, né? Teve um pico. E aí o que aconteceu, nossa visão? Esse pico da moda já passou. Não sei, tinha uma época, pô, a gente andava na rua, sei lá, oito de cada dez caras estavam com uma barba boa. Daquele hype teve mesmo. De novo, tem o cara que já usava e tem o cara que estava usando a moda. Mas o que aconteceu? Esse cara começou a comprar produto, começou a cuidar, ele criou uma rotina de cuidado, porque, cara, barba dá trabalho pra caramba. E aí esse cara, depois de um tempo, sei lá, de repente cancelou a barba, começou a fazer a barba, mas pelo menos o cara na rotina dele, ele abriu ali uma vinte minutos, meia hora de cuidados. E, cara, o que faz o cara se sentir bem, o cara sair de casa mais bonito, mais confiante, e o cara, pô, por que não, em vez de agora a barba, eu vou fazer outra coisa, o cabelo, a pele, etc. Então eu acho que mudou muito, cara, a rotina do homem nos últimos anos. Só que ainda tem muito pra frente, né? Isso é uma coisa que muitos seguidores nossos comentam sobre a autoestima. Porque, às vezes, a gente pensa muito na moda, pô, uma coisa externa, mas é impressionante o poder de transformação. Os caras falam, pô, meu, depois de começar a me vestir bem, eu comecei a me sentir muito melhor. Então eu acho que quando o cara começa, que nem você falou, né, opa, deixa eu cuidar o corte do cabelo, o cara fala, pô, meu, olha como eu tô me sentindo bem, confiante. Fala, pô, deixa eu também cuidar da barba, deixa eu, sei lá, cuidar da pele, deixa não sei o que. O cara vê que, pô, meu, por que que não fazia aquilo, sabe? Então eu acho que depois que o cara dá o primeiro passo, o negócio vai muito pra frente. É, e a gente, desde que a sua marca, a gente sempre foi muito assim, puta, esse nosso consumidor, onde ele tá? Ele circula claramente no universo de moda, de beleza e de saúde de alguma forma. Porque é tudo meio conectado, né? Não é que todo mundo tem que fazer três coisas, mas, puta, o cara começa a usar a roupa melhor, o cara, puta, essa roupa caimenta melhor, isso aqui faz diferença. Daí, pô, não adianta minha roupa tá bacana, mas, puta, o cara não olha o cabelo, tudo, puta olheira, tudo, e o cara mais sabe de beleza. Aí o cara, putz, pra roupa cair melhor, puta, também é boa ir na academia e tal, cara, e esse pilar, três pilares aí, que é muito forte, muito conectado. Eu queria aqui abrir um espaço de prestação de serviço pros nossos ouvintes, seguidores, aproveitar que tem uma pessoa experiente aqui e empreender de sucesso e que, se Deus quiser, vai empreender mais ainda, ter mais sucesso. O que que você poderia dar de dica, Gui, pra quem quer empreender no mundo da beleza, porque hoje em dia cada vez mais é possível as pessoas com mais facilidade abrirem seus negócios e tal, com a facilidade aí da internet. Então, quem tá querendo abrir o seu negócio na beleza, o que que você poderia dar de dica, assim, pra pessoa que, de repente, vai poupar alguns caminhos, sabe, os atalhos que ela não vai precisar ralar ali que você já aprendeu. Maravilhoso, eu só queria fazer um complemento que pode ser uma dica também de varejo como um todo, né, porque tem muito produto que a galera às vezes tem uma ideia de lançar. não precisa ser só de beleza, pô. Eu acho que até, com a dica, acho que é até mais ampla ainda, porque acho que pode se aplicar a qualquer negócio, assim, independente de ser beleza ou não, assim, né. Cara, a gente, hoje tá contando aqui, você fala de, pô, receita crescendo, sucesso, mas, puta, é uma montanha russa do cacete, assim, né, cara. É difícil pra caramba, vocês também são empreendedores, né, não é fácil. Tem dia que você acha que, puta, ferrou. Mas, cara, eu acho que algumas coisas importantes, assim, o primeiro é, antes de lançar, cara, ter algum tipo de planejamento, pelo menos alguma noção, assim, do porquê que você tá fazendo isso e onde você quer chegar. Obviamente tem histórias lindas aí do cara que, sabe, sem nem pensar muito, fez um negócio, ficou milionário, bacana, legal, mas esse é um em um bilhão. Tá. É, eu acho que na média você precisa entender, puta, o que é o produto ou serviço que eu tô oferecendo? Faz sentido, assim, tem, existe demanda pra isso, né, assim, tem alguém que, de fato, vai querer pagar por esse serviço ou por esse produto, se já existe algo similar, puta, eu tô melhorando essa oferta, ou seja, para de pé. Se olhar pro mercado de forma estratégica. Porque, cara, assim, é qualquer coisa que você for fazer, seja um restaurante, um bar, um podcast, um site, é tipo, puta, assim, existe algum consumidor aí que precisa desse negócio, né, esse é o ponto de partida. Cara, se aí, de repente, você vai ver na cara, puta, não faz sentido. Ah, adoraria, vai, fala de barbearia aqui, lá no Oba, puta, fazer barbearia, mas daí, puta, o cara abrir, na rua lá, já tinha três barbearias, tipo, tava precisando de mais de uma barbearia, será que o homem daquela rua não tava bem atendido, ou de repente, tipo, já tem três barbearias, vou abrir a quarta, mas puta, o que eu vou oferecer que as outras três não tem? Então, assim, você tem que olhar muito, sempre a lógica do consumidor. Boa, boa. Porque no fundo, cara, nenhum negócio para de pé sem ter um consumidor pagante, seja um serviço, um produto, uma experiência, um ouvinte, o que for. Então, acho que essa é a primeira dica, assim. Boa. E tem outras coisas, assim, obviamente, a gente tem esse mundo de venture capital, assim, que é uma coisa, talvez, mais megalomaníaca, assim, mas é um pouco de, pô, um mercado que é grande, assim, né? Isso não é regra, pô, às vezes, não é todo negócio que precisa ser grande, mas, às vezes, frase clássica lá do Jorge Paulo Lema é, puta, dá o mesmo trabalho, sonhar grande e sonhar pequeno. Então, sonhar grande, né? Então, puta, tem um negócio, e a beleza hoje, assim, no digital, cara, puta, quase tudo que você faz tem um potencial de escalar. Muito. Estamos aqui fazendo um podcast, estava falando do outro podcast famoso da grande, mas, cara, olha o alcance, olha o poder do negócio, e, cara, talvez quando os caras começaram nem imaginaram isso, mas no digital, hoje, cara, puta, qualquer coisa, hoje é YouTube, estão vendo, pô, o cara começou fazendo reviewzinho de brinquedo lá, cara, fatura mil e centenas de milhões por ano, então, assim, essa é a beleza do digital, hoje, não é fácil, mas, cara, qualquer empreendedor pode fazer uma coisa muito grande, então, pô, olha mercados, oportunidades que podem ser grandes um dia. E o que você falou dos Estados Unidos é uma coisa muito legal de olhar mesmo lá, porque, em geral, as tendências estão lá, meu, batata, dá uns quatro, cinco anos, começa aqui também a chegar muito forte no Brasil, inclusive, a ideia do Elombre foi assim, tinha um site americano que chama Esk, que a gente, pô, olha que legal esse negócio, não é revista, é site, vamos fazer uma coisa nesse estilo, então, é impressionante mesmo, cara. E, cara, acho que o último é bem geral, assim, para qualquer pessoa que for fazer um negócio, empreender, é uma característica que você tem que ter, que é resiliência. Cara, assim, porque é uma surra. Não, assim, cara, a gente, você vê o filme lá do Facebook, puto, olha o cara fez um app, bilhão, mas, cara, assim, isso aí não existe, assim, isso é um win, 99,9% das pessoas. Você não pode pegar isso como referência, né? Cara, é porrada, eu ia falar de alguém, é porrada na cara todo dia. Aproveitando, então, Gui, por exemplo, quando vocês começaram com a marca, teve um investimento inicial, que talvez tenha sido de vocês ou não, aí não vem ao caso, mas, quanto tempo demorou para se pagar o quanto vocês precisaram gastar para abrir o projeto? Porque vocês estão falando de produto, então, precisou ter um investimento inicial, né? É, a gente, lá no começo, a gente saiu do banco, então, pô, tinha ganhado uma grana lá, tinha nada absurdo, tinha um dinheirinho guardado lá, e a gente fez um orçamento, que, obviamente, o orçamento está sempre errado, essa é outra dica, né? Então, tipo, vamos lá, puta, para lançar uma marca, precisa fabricar produto, pô, estamos estimando mais ou menos isso, aquilo, etc, obviamente, cara, depois que você começa a ver, o dinheiro já está acabando. Que nem reforma, né? É igualzinho, cara, até pior. Então, você está louco, Silvio, você reforma, é 100%, eu acho que é o dobro. É, porque tudo aqui, tudo, desculpa, tudo se erra, puta, quer mais água? Oi, Emílio, pega um pouquinho mais de água. Nossa, verdade, acho que acabou nossa aguinha aqui. Eu gasguei. Tudo se erra, cara, você acha que você vai vender mais, o nosso erro no começo foi muito, cara, a gente errou a mão feia, né, de produzir, etc, mas daí a gente quebrou a cara feio, o nosso primeiro cliente foi a The Beauty Box, que era uma rede do Boticário. Cara, para a gente foi assim, puta conquista, puta, Boticário, meu, pô, a gente saiu do nada lá no mercado financeiro e, cara, estamos vendendo, fazendo negócio com o grupo Boticário, que é, pô, o primeiro, o segundo maior grupo do Brasil de negócio. E eles estavam lançando a rede, foi o nosso primeiro cliente, e os caras abriram no Natal cinco lojas e fizeram um pedido. Cara, foi um pedido gigantesco, assim, cara, a gente recebeu o pedido, a gente falou, caralho, assim, consumiu todo o estoque, não sei o quê, e o projeto dos caras era assim, pá, a gente vai começar com cinco lojas, mas, pô, a gente quer ter duzentas lojas em um ano e meio. Cara, aquele pedido, a gente falou, cara, a gente precisa fabricar muito. A gente correu para, tipo, puta, não, cara, vamos se estocar. Pô, se os caras compraram isso para um mês aqui, Natal, cinco lojas, mas ano que vem, cara, fabricamos um monte lá, puta, estoquezão, aquele, meu, sorrisão na cara, puta, tô pronto para o próximo pedido. Cara, os caras sumiram quatro meses. A gente ligava, pô, mas aí, puta, cara, estamos super estocados aqui ainda. A gente comprou errado. A gente comprou, não só vocês, Dr. Jones, a gente comprou, a gente arrumou a mão. Meu Deus. O Boticário. Então, lá, os caras sabem o que estão fazendo, não tem bobo lá. Os caras estimaram que é um VDX na primeira loja, cara, erraram feio. Então, os caras compraram estoque para seis meses de loja. Só que, a gente estava, como a gente estava começando, tinha noção, cara. Então, puta, a gente viu isso e falou, nossa, daí o business plan, você já atualiza o business plan, puta, por loja eu vou vender, vou vender dez vezes mais do que eu imaginava por loja. Vocês foram iludidos, né? Iludidos. Iludidos. Mas assim, pelo menos eles também se iludiram, né? Mas quanto tempo demorou para se pagar o investimento essencial? Se é que você lembra disso ter se dado? Ah, demorou alguns anos, cara. Eu acho que, assim, uns três anos começou a chegar perto, assim, de... Tá, entendi. E daí, agora, assim, nessa etapa mais recente da empresa, com o fundo de venture capital, a gente opera a queima do caixa, Ah, aí é outra realidade. Outra realidade, assim, a prioridade é crescer e não gerar lucro. Então, óbvio, você tem que estar lá olhando, puta, tá o produto, a margem está saudável, mas, cara, fora isso, investe em marketing, traz o cliente para dentro, porque no futuro, esse negócio você paga. Ah, eu posso aproveitar e perguntar uma curiosidade, porque ontem a gente estava aqui, a gente fez um podcast com o Ale Barbaruiva, e ele está focando muito no TikTok, ele está com 500k, né, Silvio? Sim. E ele estava falando dessa migração, que está tendo muito grande, de galera que está indo do Instagram para o TikTok. Vocês estão, vocês têm percebido esse movimento também, com relação ao TikTok, ou vocês... A gente, como marca ainda, a gente está muito, vai, tímido ainda no TikTok. A gente ainda não encontrou o formato, assim, eu acho que poucas marcas já acertaram também. Acho que é uma coisa muito mais do creator, assim, de criar o conteúdo, e a marca fazer coisas em conjunto, assim, mas a gente, para a gente ainda é pequeno, o Instagram e o Facebook é muito maior, mas, cara, assim, o poder do TikTok hoje é, é conteúdo, né, assim, cara, e o conteúdo do vídeo, a gente viu o Instagram fazer isso, né, e a gente que é velha guarda aqui do, desse mercado, o Instagram no começo era só fotinho, lembra? Era um álbum de fotos, assim, um negócio super estático, sem graça, olha o que é hoje o Instagram, né, cara, a live, o Reels, não sei o que, então o vídeo atropelou, só que o TikTok veio com uma... Eu, pessoalmente, eu uso pouco o TikTok, tá, eu estou meio tiozão do TikTok, mas, puta, é incrível, cara, puta ferramenta. O TikTok é uma coisa muito louca mesmo, é um outro tipo de comunicação. É outro... A gente aqui também com 30, você tem quantos anos? Você está com 37? 37, 35, 34, a gente está também tentando entender como é que funciona esse universo do TikTok, porque, velho, é uma coisa completamente nova. Aí a gente, eu olhando de fora, você acha que é tudo dancinha, mas não é, tem uns puta conteúdo lá dentro, tem uns puta edição de vídeo, tem um pessoal criativo pra caramba, é muito legal. É impressionante, cara, isso é uma coisa que eu acho legal no TikTok, ele abre espaço para as pessoas criarem, é que agora o Instagram também, o Reels, ele também permite, mas tem uns criadores que eu sigo lá, que é o que você falou, não é dancinha, mas é umas coisas que você fala, meu, aquela questão de empreender online, se essa pessoa não tivesse as redes sociais, onde é que esse cara está trabalhando? o mundo não ia ter esse conteúdo incrível, velho. Cara, se você lembrar, o TikTok começou com uma rede de 15 segundos de vídeo, era isso, o limite era 15 segundos, você já pode subir vídeo de 10 minutos, 20 minutos lá, acho que mais até, só que é no vertical, no formato vertical. Mas isso é até só um gancho aí, voltando a um assunto, a gente estava fazendo aquelas dicas de empreender, porque a internet tem essa, engano um pouco, que você acha que é fácil, assim, é que nem a pessoa fazer um e-commerce, ah, puta, hoje você vai lá, sei lá, vou dar um show aqui, é o UOL, tem uma ferramenta de e-commerce, sei lá, 100 reais a um mês, você abre uma loja online, e a pessoa se engana, puta, cara, vou fazer a loja online, porque é barato, é só fazer e subir lá os produtos, começar a vender, mas a gente brinca, se abrir um e-commerce hoje, ou qualquer coisa no digital, é que nem abrir uma loja numa rua, sem saída, fechada, assim, não tem tráfego, cara, então, o investimento, hoje em dia, não é mais a plataforma, que já foi, quando a gente estava lançando a marca, a gente até olhou o e-commerce, puta, VTX, uma furtura, a gente falou, cara, tá louco, hoje em dia, isso é de menos, você pega essas plataformas prontas, você faz na hora um e-commerce, aqui, mas cara, agora o problema é a atenção das pessoas, claro, e a mídia paga cada vez mais cara, então você precisa de relevância, cara, você precisa gerar conteúdo, então, esse é outro, assim, ah, vou para o digital, vou fazer qualquer coisa digital, legal, mas assim, cara, já se prepara, como é que você vai ser relevante, porque hoje, cara, você está competindo, sei lá, o cara que está andando na rua, e está fazendo uma live, e o cara tem alguma sacada boa, tem um humor legal, puta, esse cara pode bombar, assim, e você com dinheiro, você pode não ganhar desse cara, é verdade, tem essa, isso é legal, isso é legal para caramba, todo mundo virou um concorrente, isso é legal, porque você está concorrendo pela atenção das pessoas, então, você não está mais concorrendo só com a empresa que faz a mesma coisa que você, você está concorrendo com qualquer pessoa que está postando na internet, e isso mudou completamente, o mercado do estádio, eu estou falando aqui, mas eu nem sou do estádio, eu nem entendo disso, mas cara, o modelo antigo, de interromper as pessoas para vender um produto ou serviço, o cara acabou, você não é publicitário, mas você tem uma marca que precisa muito de marketing, então eu vou aprendendo aqui, você tem uma equipe de marketing lá dentro, e até quando a gente lançou a marca, não era tão diferente disso, mas assim, você precisava interromper as pessoas, que era a TV, e mesmo o Facebook Ads, assim, você está fazendo outra coisa, eu te interrompo lá, olha aqui o meu produto e compra, cara, acabou isso aí, a marca precisa entreter hoje, você não tem a atenção do cara, por algum motivo legal, que não seja assim, vem comprar um produto, o cara só vai morrer, as marcas, o conteúdo virou muito estratégico, é, tanto que se você pensar, lá em 2012, 2013, muitas das iniciativas de marketing, era para uma propaganda estática, você comprava um espaço de, no site, banner e tal, esse é o começo da internet, vai doer, hoje a gente nem vende mais banner, no Elombre, tudo que vende é automático, é na programática, mas antigamente a marca procurava a gente, para estabelecer o banner no site, hoje não tem mais isso, as marcas se interessam por conteúdo, conteúdo, por mais que seja um conteúdo, mais direcionado para o produto, não seja tão orgânico, mas é conteúdo, então mudou muito, e aí você tem toda essa onda, falando de produto, que é assim, é o influenciador, ou celebridade, ou creator, começando a fazer produtos, é, também, o cara vê, puta, eu tenho um ativo aqui, que hoje é valiosíssimo, que é a atenção das pessoas, sim, vou capitalizar em cima disso, está certo, claro, e aí você tem vários casos aqui, sei lá, tequila do sei lá o que, tem um monte de ator americano, e o cara se envolve nos projetos, aqui está começando isso, a gente até, curiosidade, a gente já teve algumas conversas, que se chama Media for Equity, então, mídia, assim, o cara oferece mídia, visibilidade, ganha equity, ganha participação, olha que legal, cara, é cada vez mais comum, e acho que só tende a crescer no Brasil, tá, mas aí o cara chega assim, ó, cara, eu não vou investir dinheiro, que nem tem um fundo lá, que coloca dinheiro, esse cara chega, não, cara, eu vou te trazer audiência, visibilidade, eu pago com audiência, eu pago com audiência, cara, e óbvio, não é, assim, se for puramente só audiência, assim, ah, me dá uma participação, eu faço publica, poxa, legal, você precisa trazer a pessoa, quem for envolver, fazer o cara participar da marca, engajamento, ter o input dele na marca, é um negócio autêntico, assim. Você, tipo, embaixador, você sabe que tem dois exemplos, que eu acho que, eu estou chutando completamente, tá, mas eu imagino que pode ser, isso que estão feito, eu tenho visto muito, o Caio Castro, fazendo coisa com a Key Design, inclusive ele produzindo, ele tem até um atelezinho, tal, eu não sei se é o... Não, é exatamente isso, eu conheço bem o André, que é sócio da Key Design, até já falei um pouquinho sobre isso, cara, é um Media for Record, e posso falar aqui, porque já tem matéria, assim, foi divulgado, não estou entregando. Seu feeling foi bom, Pedro. É, porque, cara, eu reparei, eu falei, pô, esse cara não está simplesmente, que nem você fala, fazendo um publi, divulgando, o cara está dentro do negócio, que coisa... Mas é isso, até, espero não estar entregando ouro aqui, mas eu falei muito com o André sobre isso, e ele falou, cara, a grande diferença ali é que, pô, o Caio gostou do negócio, sabe, ele faz parte, ele gosta de ser sócio, ele quer estar envolvido, ele quer participar, é muito diferente de, puta, cara, em vez de me pagar, sei lá, X mil reais por um post, me dá uma participação na empresa, e me avisa quando você quiser um post, isso não funciona. Sim, sim, sim. Como é que não funciona? Mas, cara, é melhor pagar o cara, do que trazer ele como sócio. Agora, lá no caso, eles estão super felizes lá, porque, puta, ele engajou, o Caio acho que gostava já de usar os acessórios, ele ajuda a desenvolver, ele dá palpite, ele usa o networking dele para contribuir, cara, daí sim, gera muito valor. É uma coisa que você ia falar, de ligação de propósito, e o outro que eu não sei, mas eu imagino que pode ser também, é o Cauã Hammond na Aramis, porque ele está participando de muita coisa, até como Trend Hunter na marca, não apenas de modelo, mas ele está assim, eu tenho reparado que ele está bem envolvido também, na produção das peças. Porque antigamente, você pegava qualquer marca, você pega o garoto de propaganda, pega lá o Neymar, aqui põe o Neymar, mas puta, o que ele tem a ver com essa marca? Sei lá, nem sei se está, mas o Neymar fazendo propaganda da Renault, estou dando um chute aqui, talvez nunca existiu. Cara, qual a chance do Neymar usar a Renault? Entendi. Você sabe que o cara está lá, 200 Ferrari, então puta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É frio, né? É, qual que é a relação? É muito fake, cara. Talvez há 20 anos atrás funcionava, hoje em dia não funciona mais. Você está vendo, você está seguindo o Neymar nas redes sociais ali, você está vendo o dia a dia do cara. Você viu alguma vez um Renault ali, sabe assim? Sabe assim? Sabe assim? Eu estou falando Renault, acho que o Neymar nunca vai jogar o problema de Renault, estou só dando um exemplo. Sim, sim, sim. Tem que ser muito mais autêntico do que puramente ter um garoto propaganda. Sensacional. Eu vi que aqui a produção avisou que a gente já ultrapassou o nosso limite de uma hora. Então, cara, eu queria dizer que hoje, além da gente falar muito de moda e beleza, foi uma aula de administração. Eu estou saindo daqui sabendo sobre ACT Crowdfunding. É verdade. Mais umas três, até que eu vou precisar levar, quando terminar eu vou tentar relembrar a palavra aqui com o Gui. Mas, Gui, cara, eu queria agradecer de coração, cara, a sua participação. Eu tenho certeza que a galera vai amar. Eu amei aqui ouvir essa aula de negócios e essa aula de mercado de beleza. E, cara, Dr. Jones, muito querida, cara, sempre aqui para a gente. Silvers também, sempre um prazer fazer essas gravações com você. Obrigado. Você não vai falar dessa vez que eu não queria apresentar o projeto? Não, a galera já sabe. Ele sempre fala isso agora. É que quando a gente foi lançar o podcast, o Silvers falou assim, não, eu sou muito corrido. Porque agora o Silvers, agora é todo pop, ele tem 50 mil no Instagram, no perfil pessoal. Então, agora o tempo dele é que nem ouro, entendeu? Não, essa desculpa era da filha, Pedrão. Cada dia você está inventando uma desculpa diferente. Não, Silvers tem várias culpas. Então, não, Pedrão, faz você, cuida do podcast lá, eu não tenho tempo. Daí, derrepender, ele gravou o piloto, eu falei, pô, cara, valeu vocês, é um prazer vir aqui, o Pedro mandou mensagem lá, topei na hora, tomara que dê super certo o projeto. Está no começo ainda, mas tenho certeza vai bombar aí com tudo que vocês já fizeram. Pô, legal, né? A gente se acompanha aí desde o começo de marca também de vocês aí, cara. Super legal ver as coisas dando certo. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, Silvers. É isso aí. Valeu, gente.